E aí pessoal, como é que vocês estão? Gamer Humilde aqui E isso daqui é mais um vídeo de comentário E hoje eu quero falar sobre um assunto meio sério Que eu vi que está acontecendo Eu vi que está tendo um homem chamado Jonathan Glavazide Sei lá qual o nome desse cara Que... Uhul! 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 Playstation ligou! Oh yeah! Ok, continuando Essa foi a maior quebra de clima do mundo Seguindo, esse cara Ele faz uns vídeos perturbadores Com uma máscara parecendo o Pateta Ele é um Pateta Sabe o Pateta? Sabe aquele personagem lá do Mickey? Pateta É isso que ele é Ele é um cara que usa uma máscara de Pateta E faz vídeos perturbadores E tem um pessoal que está pegando ele para fazer coisas ruins Tipo, ameaçar a criança Tipo, ah, eu vou te encontrar Ah, eu vou te encontrar Ah, eu vou te bater Blá, 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 blá E mais blá, blá, blá E tipo... Sei lá Eu não ligo Quer dizer, eu ligo Eu sei Eu ligo Quer dizer Eu tenho medo de piscopaz Eu tenho medo de alguém vir aqui e me ameaça E de alguém me... Blá, blá, blá De alguém me ameaçar Mas, pra mim Não faz sentido Tipo, alguém vir aí e me ameaçar Então, eu tenho medo de alguém me ameaçar Mas eu não vou ligar Eu só vou ir lá e reportar Por causa que Quando alguém te manda uma mensagem Te ameaçando O que você faz? Você vai lá Clica sim Bloque E pronto Você conseguiu Uhul! Parabéns! Você é gênio Mas, seguindo O pessoal está criando contas fakes Desse Jonathan alguma coisa Fazendo isso com as crianças E imagina Você é uma criança de oito Sete Seis Anos Alguém manda uma mensagem No teu zap zap No teu zip zap Falando Ah, eu vou te encontrar Manda Tu tocando no teu corpo É, um pouquinho assustador Se você ver direito Mas Eu acho que Não é o problema Eu acho que o Jonathan Não é o problema Eu acho que o problema São os fakes dele Por causa que Tipo Eu sei Ele faz vídeos estranhos Mas A internet é estranha Eu acho que o senhor